na internet só compartilhe só compartilhe só compartilhe só compartilhe só compartilhe isso eu estou hoje com as crianças aqui em casa o tel que sorriso espontâneo dele a isabelle também e tá aqui o vicente isabelle é a sobrinha o vicente também meu sobrinho eles são primos do tel que é o meu filho e aqui passam fã do vicente toca sanfona tá uma versão especial o hotel está com o chilele a isabelle está com o bandolim o vicente está com a sanfona e eu estou com o guita lele e agora nós vamos fazer uma versão muito especial da canção adorar a deus pra vocês quando eu tiver cantando vocês podem adorar falar glória a deus vamos treinar vai aleluia isso sorriso espontâneo do tel olá sempre olhando pra capra câmera ó e você não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal no nosso vamos dar um tchau pessoal não tchau não tá começando agora vai banda a uma porta que tem que se abrir abrir os meus olhos espirituais para que eu posso ver a nossa mente que tem que brotar existem vontades que tem que morrer morrer para o mundo e ver para deus adorar 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 ad E me entregar, cantando, vai. Adorar a Deus, canta produção, viver no seu altar. Vai produção, canta também. Adorar a Deus, e me entregar, adorar, adorar a Deus. Adorar a Deus, e me entregar. Vai gente, adorar, todo mundo sorrindo pra câmera, vai. Viver no seu altar, adorar, tem que sorrir gente. Puxa, vocês não tão sorrindo. É o teu, é o teu, é o teu, é o teu. O teu, você tem que sorrir. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus. Que caramba. Que cara é essa? O pessoal da produção tá rindo ali, ó. Meu Deus. O pessoal da produção, produção, vamos ter que gravar de novo? Vamos de novo, de novo. Isabelle, volta pra cá. Vai lá, garota. Isso aí, produção. Jeffim tá fazendo a produção desse vídeo. E vamos lá, ela vai ensinar, ensina ele a sorrir pro vídeo. Olha só, vai te saindo, ó. Isso, isso aí. Isso. Agora ficou bom. Agora tá bem natural, né? Vamos de novo. Vamos de novo.